Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo a compra do mês, um pouco tarde, né? Porque a gente sempre faz a compra do mês, bem no comecinho do mês mesmo, lá para o dia 2, dia 3, mas tivemos alguns contratempos, né? E aí só agora a gente pode estar indo no mercado para fazer a nossa compra. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas que eu vou comprar e quando eu chegar em casa eu mostro tudo mais detalhadamente, tá? Vamos acompanhar aqui com a gente. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Se inscreva no canal 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 E o açúcar também Eu tenho açúcar aqui em casa Que dê pra mais de um mês Então esse daqui vai para o estoque Porque eu achei o preço bom R$6,99 Até nesse mercado É a compra do mês, né? É a compra do mês, né? Compramos um vinho, né? Compramos um vinho, né? Nunca tomamos esse daqui, a gente quis experimentar, eu achei que tava num precinho bom Alguns pacotinho, né? Um macarrão instantâneo, né? Um macarrão instantâneo, né? E uma massinha de bolo, uma só que eu comprei, dessa daqui de chocolate, que eu gosto bastante, um talquinho barla, que a gente gosta de usar esse talquinho. E macarrão espaguete, tava dois pouquinho, não lembro agora o valor, mas eu vou colocar na tela pra vocês, tá? Esse daqui é aquela versão sem óculos Comprei só dois, porque pacote de macarrão Eu tenho aqui, se eu não me engano, uns três fechados Não espaguete, mas tem um parafuso Então os três que eu tenho, mas esses, são suficientes pra gente passar um mês, né? Algumas caixinhas aqui de creme de leite Porque a gente também gosta bastante Não só pra fazer sobremesa, mas, por exemplo Hoje eu vou fazer um estrogonofe, aí eu vou usar creme de leite O leite condensado fazia até um tempo que a gente não comprava essa quantidade, né? A maioria das vezes a gente nem comprava E quando comprava, comprávamos só em uma caixinha Mas também achei que o preço tava bom e comprei Duas caixinhas só de creme dental Porque creme dental a gente tem bastante aqui Então é mais, assim, vamos aproveitar o preço, né? Foi R$1,85 É um pacote de fubá, que também eu uso bastante o fubá E o fubá é ótimo, inclusive, pra armazenar também Eu fiz uma comprinha de fubá Ainda não filmei nem eu não sei pra vocês Porque eu tô tentando aumentar o meu estoque de alimentos Eu não tinha estocado o fubá Na verdade, eu ainda não estoquei Porque tá no pacotinho ainda Eu comprei esses dias, mas eu vou armazenar na PET, né? E eu tava vendo, né? Que é muito bom você fazer, armazenar o fubá Porque você pode usar ele tanto como uma comida doce, né? Colocando açúcar Como uma comida salgada, colocando sal Ele é bem coringa, assim, na alimentação Então eu decidi começar a armazenar também fubá Antes, as minhas PETs aqui só tinham arroz, feijão, açúcar e sal, né? Mas eu vou começar a aderir o fubá também O óleo, comprei um só Pra apenas suprir o que nós usamos, né? E um azeite, que eu também gosto bastante Um pacote só de bolacha de água e sal Um pacote de papel toalha Tava R$3,89 Achei o preço bom Aqui eu comprei umas coisinhas Que é pra ajudar no armazenamento, tá? Que é o cravo da índia e canela em pó Eu tava vendo uns vídeos que, por exemplo Ensinam a você armazenar o fubá Ou com cravo da índia ou com canela em pó Pra preservar ele durante mais tempo, sabe? Então eu comprei pra isso Comprei um pacotinho de filtros de papel do pequenininho Que é o nosso... O nosso é pequeno E três pacotes de feijão Eu até acho que um pacote de feijão desse Eu vou armazenar Porque eu acho que nós não usamos três pacotes no mês Mas, por enquanto, né? Vai ficar aqui E eu comprei um pacote de mucilão Que, inclusive, acabei de abrir Pra dar uma banana amassada pra minha filha Que ela gosta de comer com isso Já eu tenho que passar por um vidro Pra poder fechar Um pacotinho de pão fatiado aqui Pra gente tomar café Um pacote de arroz de cinco quilos Que é o que nós utilizamos aqui durante o mês, né? Eu intercalo o arroz e o macarrão Então a gente não usa tanto arroz assim E também comprei Esse pacote de absorvente com 32 Dessa marca que eu nunca usei Mas eu decidi testar Normalmente eu já usei muitas marcas Que me deram alergia E aquela que não me dá alergia É aquela íntima Só que ela é um pouco mais cara Mas como esse aqui eu nunca usei Eu decidi testar É um pacotinho que vem com quatro buchinhas Pra lavar a louça E eu comprei aqui quatro Desse detergente Oeste Um pacote de papel higiênico Que vem com 16 No total é 30 metros E eu passei pra cá Pra mostrar pra vocês Que tava ali no cantinho Os litros de água sanitária Cada garrafa dessa tem um litro Então foram cinco litros De água sanitária Que nós compramos E essa foi a nossa compra do mês Algumas coisas a gente não comprou Não compramos margarina Não compramos maionese Porque a gente já tem A gente achou que a gente tem o suficiente E uma coisa que eu esqueci Que era comprar uns pacotinhos de suco Eu esqueci de comprar Isso foi esquecimento mesmo De resto é isso Gostei bastante da nossa compra Me falem aí nos comentários O que você achou dos preços Se você já fez a sua compra Do mês oficial aí de janeiro Como que tá os preços aí No supermercado De onde você mora Você já notou alguma diferença? Eu confesso que eu estava esperando Que os preços iriam aumentar Bem rápido logo nesse mês de janeiro Mas eu achei Que ainda tá muito parecido Com o ano anterior Me falem aí nos comentários, tá? Beijão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau